Rapaziada, esses dias eu estava assistindo um filme, que inclusive o YouTube me recomendou um review desse filme e ele é um filme um tanto obscuro, do próprio diretor de Ghost in the Shell e você vê que tem bastante o estilo de animação dele, inclusive ele é um diretor de arte comumente presente nos projetos do Final Fantasy e uma coisa que é interessante disso daí, esse é um filme de 85 que não teve uma aclamação crítica tão grande principalmente por ser julgado como incompreensível, mas assim, embora eu seja, eu diria, até um iniciante nos estudos de crítica literária e simbólica na poética do Aristóteles e tudo mais eu comecei a assistir aquele canal do Mangá Etnon, do Matheus Tibúrcio e eu percebi que existia realmente uma estrutura alquímica em boa parte das narrações tanto do cinema moderno, literário, etc e nesse filme, não obstante, existe o que pode ser interpretado como um processo alquímico mas ele não é bem o foco do filme o Mamoru Oshii chegou e disse que ele não conseguia explicar o sentido do filme mas que o filme, na verdade, refletia o sentimento dele com a perda da fé dele esse filme muito surrealista e um tanto quanto hermético porque você não sabe bem o que está acontecendo nele ele se resume a uma garota que leva um ovo em um mundo devastado e completamente inabitado e ela protege esse ovo procura suprimentos, especialmente água e ela mantém esse ovo consigo porque ela acredita que existe vida dentro desse ovo e por outro lado, ela encontra um rapaz que carrega uma cruz claramente uma alusão à cruz de Cristo que anda com ela e ambos eles não se eles não possuem uma confiança um no outro e basicamente, qual que é a ideia aqui? a menina acredita que tem um pássaro dentro desse ovo certo? um pássaro sendo pronto para se chocar e dar origem à nova vida e aí ela protege esse ovo e o ovo ele representa essa fragilidade principalmente a casca do ovo fragilidade da vida que existe ali dentro principalmente num mundo em que praticamente não existe mais vida você acreditar que uma vida pode ser gerada de dentro do ovo basicamente um ato de fé ela não sabe o que tem dentro do ovo mas ela ainda assim acredita que existe uma vida dentro daquele ovo e isso representa a fé do Mamoroshi que estava fragilizada assim como a casca do ovo que protege a vida dentro dele e ao mesmo tempo ele tentava proteger essa fé fragilizada e por outro lado aquele rapaz que é a figura que certa forma remete à figura do Cristo que ele carrega a cruz consigo para onde quer que ele vá ele carrega o símbolo máximo da da religiosidade cristã da fé cristã agora eu vou entrar num campo meio cabuloso então se vocês não quiserem tomar spoilers se vocês quiserem assistir esse filme antes podem parar por aqui ele utiliza o símbolo máximo da fé cristã para destruir o símbolo da fé do Mamoroshi que é o ovo e não importa o que tinha dentro do ovo que é a grande pergunta que se faz dentro da dentro do da crítica do filme das pessoas que assistiram o filme o filme dá a entender que o ovo estava vazio ou seja que a fé dele era frágil e falsa em certo sentido ao mesmo tempo em que essa figura desse rapaz ele fica perguntando para garoto o tempo todo que o que tem dentro do ovo e que a única forma de saber seria quebrando o ovo certo uma coisa interessante também são aqueles caçadores de sombra os pescadores de sombra que destroem a cidade isso daí muita gente fala que fala que a fé cega ela faz com que as pessoas se destruam e tudo mais mas por outro lado faz sentido a gente pensar também que seriam pessoas que ainda se apegam não apenas a religiosidade cristã eu sou um cristão então assim eu não acho que é um apego propriamente dito mas na simbologia dele pessoas que se apegam a conceitos a crenças que da maneira que ele simboliza são falsas são sombras assim como as sombras da caverna de Platão essa simbologia é muito manjada a gente sabe disso e por outro lado a gente tem essa quebra do ovo e a quebra do ovo é aí que eu acredito que se inicia realmente um processo alquímico um processo de nigredo porque a menina ela começa a ter que lidar com as próprias trevas dentro dela e no momento que ela vai atrás do rapaz pra confrontar ele por ter quebrado o ovo dela ter quebrado a frágil crença dela ela passa por um processo de amadurecimento e envelhecimento então depois no nigredo você tem o albedo você tem um processo de purificação e amadurecimento envelhecimento que é típico da alquimia né e depois desse processo de amadurecimento ela chega e se torna uma estátua de ouro que é um símbolo também acredito que seja uma estátua de ouro que é um símbolo essencialmente alquímico de que ela alcançou a transcendência principalmente porque ela se eleva né junto com aquela estrutura para cima daquele plano em que ela estava presente então é um processo completo da realização da grande obra da alquimia acredito que seja né e até o simbolismo do casamento alquímico se dá quando ela se eleva e toca a sua e beija praticamente o seu próprio reflexo e se torna uma mulher madura né e aí ela dá fruto a vários novos ovos ou a gente aí pode ser uma um ponto já em que a estrutura de estrutura simbólica não se esgote mas de repente abra espaço para novas interpretações que várias vidas surgem dela talvez isso também talvez tenha alguma resguarde alguma relação com a alquimia de que após a realização da grande obra ela se tornaria uma espécie de pedra filosofal e daria origem a novas vidas isso também é uma interpretação plausível né assim como ele faz constantes referências à Arca de Noé que me parece fazer uma alusão com a noção do Mamoroshi de que Deus abandonou ele né especificamente ou que Deus abandonou a humanidade né falando que Deus não voltou depois que mandaria o seu pássaro né para avisar a humanidade que o dilúvio havia sido finalizado né a água também geralmente está associada né esse elemento de purificação de ao mesmo tempo é vida e morte talvez uma simbologia de que ela estivesse alimentando o ovo através da água não sei mas enfim é uma é uma estrutura simbólica que realmente conversa com a ideia mesmo de que o cara estava com uma crise de fé né é lógico que os símbolos talvez não se esgotem aí e um pouco de todo esse mistério seja mesmo para que as pessoas sejam abertas à discussão e tudo mais mas enfim é um filme que eu recomendo vocês assistirem né é um filme um pouco sombrio né e por vezes você pode acabar achando que é é meio tenebroso mas é um filme muito interessante para a gente começar a ter uma análise simbólica especialmente porque ele se vale muito desses elementos entendeu então é isso forte abraço quem todos com Deus quem não acredita em Deus fique com a força do Luke Skywalker e o máximo que eu poderia acrescentar aqui realmente é que talvez tivesse uma referência a Kabbala que também é reaproveitada assim como a cena de tocar o reflexo né é que tem a representação de um anjo também e tudo mais mas eu acho que isso daí talvez se eu refizesse essa review refizesse essa análise desse filme no futuro num estágio mais desenvolvido disso daí eu acredito que eu possa extrair mais dessa estrutura simbólica por hora é só isso que eu posso extrair até então